É rapaziada, mais um trailer aí, mano, bem da hora de Sparking Zero, né, ou então Sparking Zero aí, como você quiser chamar. E esse daqui é o terceiro trailer já, mostrando a gameplay, a primeira gameplay aí do jogo. Como vocês até viram aí, sei que muita gente já assistiu esse trailer, eu também já assisti, mas eu vou estar reagindo aqui com vocês, esse trailer aqui do Sparking Zero. E vou estar comentando também, bora lá, tá dando play logo aqui, mano. Esse Rude aqui, né, rapaziada, eu gostei demais, mano, me lembrou bastante Tenkaichi 2, é... E também me lembrou muito, cara, não sei se vocês também vão achar isso, me lembrou também bastante o... Aquelas barras do Tenkaichi 4, sabe, me lembrou também muito, mano, isso aí, demais. O engraçado é aquela referência do Goku meio que pulando, se aquecendo, sabe, me lembra também bastante o filme do Broly. Quem assistiu o filme do Broly já tá ligado com o que é que eu tô falando. Então, bora continuar aqui esse react. Lembrando, rapaziada, que eu vou ficar pausando o vídeo pra me tá comentando aí sobre o jogo, né, porque não tem como eu comentar no final, por conta que o trailer é muito longo. Eu achei esse trailer aqui muito longo dessa vez, mano. Na verdade, tem que ser longo por conta que é uma... a gameplay do jogo, então tem que ser longo, mano. Tem muita gente dizendo que esse jogo tá parecendo o Raging Blast, a jogabilidade tá muito parecida com o Raging Blast. Na minha humilde opinião, não está parecendo, não tem nada a ver com o Raging Blast. Tipo assim, os combos parecem muito com o Raging Blast, mano. Tem caixa de 3 também, lembram muito, tá ligado? Mas a jogabilidade pra mim não parece, mano. Não parece porque a jogabilidade do Raging Blast pra mim é muito travada, tá ligado? É muito travada. Não parece tanto assim com o Raging Blast. Na minha humilde e sincera opinião aí pra vocês. Mas é isso. Bora tá continuando aqui. Raging Blast Bem, rapaziada, pra quem tava perguntando, mano, sobre se transformar, né, na hora da batalha, Parece que agora vai, realmente, né, vocês já viram aí que ele já pode se transformar no meio da luta, mano. Achei bem da hora também essa mecânica aí. E tirou a dúvida de nós fãs aí de Dragon Ball. Bastante fãs de Dragon Ball estavam se perguntando sobre isso. Então, tá aí, velho. Tiraram a dúvida aí. Mano, essa colisão, velho. Você é louco, lembrou demais de encastrar, mano. Lembra muito, velho. Eu amei essas barras também de HP. Gostei demais. O trailer tá perfeito. Até que fim, né, até que fim aí lançaram uma gameplay desse jogo aqui, mano. Tudo que eu tava querendo era isso, tá ligado? Aí os caras trouxeram, mano. Até que fim trouxeram essa gameplay aí. Do Rude, né, mostrando mais coisas sobre o jogo. E parece que aqui, né... Pera aí, deixa eu dar uma olhada. É, parece que a colisão, rapaziada, vai ser no triângulo, se eu não estiver errado. Bem interessante também essa mecânica aí, por conta que todo mundo antes quebrava os analógicos, né. Que antes tinha que girar os analógicos. Felizmente. Mas agora parece que vão ter que macetar o triângulo, mano. Não sei se eu estou certo nisso aí. Mas pelo que eu entendi, é isso. E eu achei uma parada bem foda, mano. Me lembrou também muito o Tenkaist 4, porque... Tem a mecânica lá, né, de tá macetando o triângulo quando é colisão. Já o Tenkaist 3 verdadeiro é no analógico. Então me lembrou muito isso. Bora tá... Continuando. Vegeta, vamos lá de novo. Isso tá ok com você? Como foi? Bora tá passando aqui mais pra frente que eu não quero ver Xing Ling não. Ai ai. Não quero ver Jack Chan. Brincadeira, rapaziada. Brincadeiras à parte. Bora lá, bora lá ver essa parada aqui. Budokai Kim Kai. Mano, na moral, cara. Quando eu vi esse Tranks aqui, esse Super Tranks, isso é louco, mano. Eu fiquei muito feliz, cara. Só de ver o Tranks aqui já é foda, mano. Logo pra mim que sou muito fã dele, sabe? Muito fã-boy mesmo do Tranks. Achei muito bom, mano. Muito bom mesmo. Na moral, essa... Eu fiquei tão feliz, tá ligado? Eu sei que é uma parada muito simples pra vocês aí, né, eu acho. Mas, sai louco, mano. Pra quem é realmente fã desse personagem aqui, sai louco, é muito foda. Muito foda mesmo. É, rapaziada. Pelo jeito aí, mano, vai ter até figurante. Porque essa menina aqui é figurante, né? Pelo que eu sei, ela é figurante lá do universo 6, eu acho. Não faço muita ideia de qual universo ela é. Na verdade, não é o universo 6, mano. Não me lembro muito bem qual é o universo dela, infelizmente. Mas, aí tem figurante. Pra mim, ela é uma figurante. Não é uma figurante muito legal. Não curto figurante, né? Mas... Vai ter muito figurante, pelo jeito. Olha esse cenário, rapaziada. Na moral, mano. Olha esse cenário. Não, esse cenário aqui. Mano, esse cara... Na moral, esse cenário aqui tá muito lindo, mano. Na moral, lindo demais. Tem que elogiar esse jogão aqui, porque eu quero urubuzar. Igual o Marlon fala. Quero urubuzar demais esse jogo aqui, na moral. Quando eu ter a capacidade de jogar ele, ter a oportunidade aí, vou jogar, mano. De qualquer jeito, de qualquer forma aí, eu vou estar jogando ele. Não importa. Mano, quando eu vi o Burt também, tipo assim, quando eu vi ele no jogo, eu achei bem legal também. Porque eu amo jogar com o Burt, eu acho ele um personagem muito apelão do Tengas 3. E eu sei jogar, eu manjo jogar com ele um pouco, sabe? É por isso que eu gostei. Não é uma coisa muito a se falar, mas... Curti muito o Burt, mano. Ficou muito bem feito, sabe? Justice prevails! Evil, erase! This rampaging monster must be taught a lesson! Come on, Mike, here it's in you! Get your head together! I am not going to be left in the dust! Let's do that hurtful! Come in! Attack! Esse especial aqui, meu amigo, ficou top demais. Esse do Burt com o Jess, ou Jace, né? Não sei muito pronunciar o nome desse cara aí. Bora tá seguindo aqui em frente. Esse Broly aqui tá foda. E a Kayle também, tá muito foda, mano. Tá muito bem feito, eu achei bem legal ver a Kayle e o Broly aí junto, né? Eu não sabia que ia ter a Kayle, na moral. Tipo assim, eu sabia que ia ter muito personagem no jogo, sim. Mas não tinha ideia que ia ter a Kayle lendária, mano. Essa broa lendária aí, né? Não fazia ideia, na moral. Juro pra vocês. Sem brincadeira, mano. Sou fã de Dragon Ball, mas não fazia ideia. Não lembrava dessa personagem. Na moral. Deba terminar isso rapidamente. Não pense que você pode entrar no meu processo. Só pague. Aí o Hit ficou muito bem feito também. Vou até jogar com ele. Eu gosto bastante desse personagem. Muito mesmo de jogar com ele. Ele é um ótimo personagem, mano. Não é um personagem paia, tá ligado? E pelo jeito aí, os gráficos dele também ficou bem foda, mano. Bora continuar aqui, porque não tem muito o que dizer sobre esse personagem. Você não pode ganhar. É, rapaziada. Esse daí foi o trailer. Tipo assim... O que eu espero, mano... Eu acho que eles vão lançar esse jogo pra PS4 também. Vou criar esperança que ele tenha Sparking Zero no PS4, sabe? Eu acho que vai ter Sparking Zero pra PS4. Eu estou sonhando com isso. E se tiver, vai ser da hora, porque... Eu já vou estar com meu PS4 aí, né? Se tiver. Ou então meu PC, mano. É isso. Bem, rapaziada. Esse daí foi o vídeo. Não tem mais nada pra reagir, né? Então... Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra deixar o like. E até o próximo vídeo. Falou!